Hoje eu vou tirar essa van da garagem. Pra isso eu vou ter que encher o pneu, arrumar as tralhas e prender a geladeira. E é isso mesmo, tem mais de 10 dias que essa van não sai aqui da garagem, por quê? Eu tenho que baixar os pneus pra ela entrar, ela entra praticamente raspando no portão e como a gente tá em obra, sempre tem alguma coisa secando, uma coisa que não tá presa, toda a bagunça fica dentro dela, então ficar tirando ela da garagem é um pouco complicado. Mas como já tá muito tempo parado, eu quero que ela rode um pouco, esse diesel também renove, dá uma chacolhada e também vê se nada no carro que a gente pregou tá solto. Pra vocês que não puderam acompanhar nos vídeos anteriores, ela praticamente encosta na madeira ali em cima do telhado e no portão fica desse jeito. Totalmente justo aqui, tá vendo? E pra ela entrar eu tive que baixar um pouco o pneu, aqui tá em torno de 25 a 30 libras e do outro lado até que ficou com 40. Eu tenho esse compressorzinho aqui, ele não consegue encher totalmente o pneu na van, que é em torno de 65 a 70 PSI, né, de calibragem, mas até uns 50 eu acho que ele consegue chegar. Então vamos fazer isso. Aqui no carro já tá tudo arrumadinho, nada solto, tirando essa cestinha. A geladeira também tá presa. Bom, nada aqui vai escorregar e cair, ó. Vamos ver se depois desse rolê vai tá tudo intacto. Deixar a van aquecer aqui um pouquinho e olha a sujeira desse vidro. Como é que lava, hein? Será que é aqui? Não é... Ah, é aqui, apertando. O carro não sabe nem mexer no carro. Aí sim é. Saltar, dirigir a van e até agora tudo certo. Aqui atrás, tudo intacto. Vamos pro posto calibrar esse pneu melhor agora. Ponto, cheguei aqui no calibrador. Vamos lá botar agora a pressão certinho. Prontinho, pneus calibrados aqui no posto. Posto também totalmente dormível aqui em Brasília, tá? Tem até um girafas, um comércio grande, 24 horas. Coloquei 65, dá pra colocar mais o pneu, indica até 75. Mas vamos lá, andar mais um pouquinho e botar esse carro pra rodar. Já de volta na nossa garagem de trabalho. A missão agora é colocar no carro um item. Gente, que é outra super novidade nesse ramo automotivo. Que é uma das inovações, uma coisa que a gente nunca teve no nosso carro. E vocês já desconfiam? Eu vou mostrar pra vocês agora. Olhem o tamanho dessa caixa. Vamos abrir? Olha isso, gente. Vem aqui com o cabo. Passar ele aqui pra baixo. Um super... Um super isopor de proteção. Olha aí. Que lindo. Vem aqui com o manual, controle, pilha, as presilhas. Tudo bonitinho? Esse é o novo ar-condicionado 12V da Resfriar. Ah, esse aqui a Nath vai gostar. Já vi uma canequinha também de brinde. Ela adora os brindes da Resfriar. O primeiro passo que eu faria agora é pegar uma moldura de papelão pra fazer o molde do espaço que nós temos que cortar em cima do carro. Porém, nossos amigos do Desbrava Trip já instalaram esse ar. Eu fiz a instalação junto com eles e eu guardei o molde pra utilizar, pra gente precisar fazer duas vezes. E o molde é esse aqui. Deixei ele bem aqui guardadinho. A diferença é que eu vou fazer ele um pouquinho mais aberto do que o Desbrava fez, porque eu achei que o deles entrou muito justo. Então vou tirar pelo menos um centímetro de todas as áreas aqui, inclusive também dos parafusos. Prontinho, tá aqui o molde já feito. Pra fazer o furo dos parafusos, vou usar essa serra-copo de metal aqui, ó. Fazer o furinho aqui lá em cima. Essa canetinha aí pra gente fazer o molde lá. Agora eu vou levar o molde lá no ar-condicionado só pra ver se tá tudo certinho e marcar onde é a frente e onde é atrás. Pontinho, é assim que ele funciona. Vamos colocar aqui os buracos. Essa daqui é a parte, então, de trás. Então eu vou escrever aqui, ó. Trás. E aqui, frente. Então tudo certinho aqui com os parafusos. Então, é isso aí. Eu pensava em instalar o ar-condicionado mais pra frente, mas nós temos uma escada que tá emprestada aqui, ó. Tem a minha e essa aqui emprestada de um amigo que eu fui lá buscar e ela é bem grande, muito boa de usar. Então, o que tiver que fazer no teto do carro, nós vamos fazer nesses próximos dias pra poder devolver. É importante ter as duas escadas, porque o ar é um equipamento pesado, né? Um ar-condicionado, tem uma máquina, um compressor. E precisa de duas pessoas pra subir. Diferente do climatizador, que eu conseguia subir sozinho. Então, vamos deixar tudo preparado. Vou organizar, vou pintar em cima do carro. Quando for um pouco mais tarde, eu vou lá, subo, faço o corte com a tico-tico, que vai fazer um barulhão. Tá aqui a escada. Acho que eu vou até subir mais um degrau dela. Olha aí que beleza. Deixar já o molde lá. Já tô aqui em cima da van. Lembrando que apesar de estar marcado atrás aqui, o ar-condicionado não termina aqui. Ele vem até mais ou menos aqui assim, ó. Ele vai se resumir nesse espaço aqui assim. Fiz alguns respiros a mais, né? Seis são necessários, mas só na parte da madeira. Já testei aqui com a moldura. Cadê a moldura? Tá aqui a moldura, ó. Então, ficou legal. Nada disso aparece. Alguns castigadinhos que fez a tico-tico, depois eu vou ter que pintar que eles aparecem. Mas o importante é que o ar já vai ser preparado pra amanhã a gente colocar ele. Por que não hoje? Eu vou fazer o tratamento aqui da lata cortada e também o péula de cima. A borracha, inclusive, já está no lugar. E agora eu vou fazer o furo da... Clarabóia. Aproveitar que hoje é dia de furar o teto. Então, se vai ficar com um furo, vai ficar com dois. Se tiver chuva aí, tem que cobrir dois buracos, não só um. Novamente aqui em cima do carro, pra mais um corte. Vamos lá, torcei que vai dar tudo certo. Vamos lá, torcei que vai dar tudo certo. E esse eu não vou deixar cair não, porque pode cair de ponta e arranhar o chão. Esse eu vou pegar lá por baixo. Ainda estava esquecendo vocês. Mais um pedacinho de lata. Vou pegar lá, depois eu capo. E aqui dá pra vocês ver, ó, que a gente já fez uma dupla, tripla camada, ó, de isolante. Mais aqui a manta aluminizada. Buraco feito. Deu mais trabalho do que eu pensava, que eu queria que fizesse bem justinho. Bom, vai dar meio-dia agora, ó. Então, a gente não pode mais usar as máquinas no dia sábado. Então, vou fazer o tratamento das latas que eu cortei, tanto aqui como no ar-condicionado. Bom, voltei aqui pra cima do carro agora, pra fazer toda a proteção de PU, tanto por dentro, como por fora aqui da borracha. PU passado, agora, passar o dedo pra fazer a vedação corretinha, empurrando o que tiver de abertura entre a borracha e a lata com a cola PU. Prontinho, o PU passado. Eu já testei, eu tenho que cortar esse cantinho aqui pra moldura entrar. Fiz a puxada da fiação elétrica, ela vai sair bem aqui, depois eu vejo onde vai ser o interruptor. Aliás, nem vai precisar de interruptor, porque ela tem botão de liga e desliga, né, agora que eu lembrei. Então, vou energizar ela depois, daqui a pouco, mas eu não vou ficar subindo e descendo muito no carro, porque tem PU aqui e tem PU lá e eu quero que ele acende legal. Então, vou pegar uma vassoura grande e vou dar uma limpada aqui e lá atrás que tá o caos. Agora sim, ficou mais apresentável, né. Bom, fiz aqui algumas ligações pra testar a clarabóia, né. Todo esse trabalho e o negócio não funcionar, né. Então, eu vou ligar aqui a energia do carro. Não, nós não temos baterias ainda. Então, vamos ver se funciona o equipamento. Carro energizado. Ligar aqui o conversor. Acendeu ali. Suizíveis todos apagados. Eu sempre levo essa luzinha teste aqui, ó, pra saber se a energia tá chegando lá. Então, se ela tá acesa, tá chegando. Vamos ver a clarabóia. Ligações feitas, vamos ver. Isso é exaustor. Vou esperar ela desligar e vou ver o ventilador. Vamos lá, ventilador. Ó, aí, ó. Não vou forçar muito só pra... Que a cola ainda tá secando. Nossa, desceu um cheiro de zarcão. Viu, Deus? Fiz uma pausa ali pra tomar um banho. Tinha muita coisa no meu cabelo, que eu cortei muita coisa por cima, assim. Tava todo sujo. E também pra lavar a roupa. Lavei todas essas roupas aqui. Inclusive, minha roupa de trabalho, tá, gente. Essa aqui já não sai mais. São manchas, mas eu sempre lavo ela, tá. Praticamente, dia sim, dia não, eu tenho que lavar. E elas são camisas que secam rápido. E eu selecionei a camisa que eu mais gostava pra ser a camisa da construção. Porque eu ia usar bastante. Ó, e o sol tá rachando. Então, eu acredito que o PU lá em cima esteja bem adiantado. Eu vou lá dar uma cutucada nele. Deixa eu ver como tá esse PU aqui, ó. Tá bem mais seco. Muito bom. Deu mais trabalho do que eu esperava, tá, gente. A moldura não tava encaixando por dentro. Eu tive que abrir o friozinho pra entrar. Ainda não tá fixada, tá. Só tá encaixada. Mas vamos lá. Eu já testei aqui a luz, ó. Funcionou. Olha que bonito. Top. Mas vamos ver de noite como é que é a força dessa luz. E agora vamos aqui, então. Eu já tinha testado, mas vamos ver de novo, né. Aqui, ventilador. Beleza. Não vou ligar direto o exaustor. Vou esperar parar a ventilação. Beleza. E aqui o exaustor. E aqui fica a escotilha. Dá pra vocês verem lá em cima? Vou fechar aqui, ó. Fechando a escotilha. Opa. Aí, ó. Vou procurar os parafusos e acho que tem esse acabamento aqui. E o medo de ter perdido esse. Chegou a hora do ar-condicionado ir pra cima do carro. O homem aqui disse que é fácil, que vai fazer sozinho, mas eu não vou deixar, não. Vamos subir. O homem disse aqui que vai jogar e quebrar tudo, mas não vai deixar. Olha ele. Ainda que não vai precisar de uma terceira mão. Ó, gatinha. Oi. Vamos precisar daquele apoio seu aqui pra não cair pra trás. Se a gente achar que não dá, a gente espera a Nath. Põe o neném no berço. Espera a Nath e fala assim, Nath, não vai dar. Só pra falar isso pra ela. Só pra dar notícia. O que eu faço? É a mesma história. Tipo assim, o marcão vai subir aqui. Só que na hora que a gente for fazer o ângulo, pode ser que a gente não dê força e cai pra trás. Então você só segura atrás. E você vai ter a escadinha pra dar uns passinhos correntinha. É, você tem a escadinha só pra... Igual você fez na bombosa. Pra gente não cair pra trás com o ar, aí você só dá o apoio, entendeu? Caramba, ela tá bom. Pode subir um pouco pequena, mas tá bom. Girl power, girl power. Vamos colocar o ar de pof pra cima. Vamos lá. É, tomara que pof seja só por onde fui. Imagina, pof aqui no chão. Pof, pof. Aqui ó. Bora. Vai mais sempre. Vamos lá. Deixa eu rachar as bolas aqui. Sim. Vamos lá. Vai botar com a caixa? Amor, a gente achou melhor pra não riscar. Consegue dar o ângulo? Dar o ângulo aqui? Aqui assim? Sim. É, porque daí a gente consegue subir assim, ó. E a cara vai apoiar. É, a cara vai dar o apoio atrás. Você tá apoiando atrás, cara? Tô. Porque a gente tá levando meio que no ombro, né? Tô aqui. Deixa eu chegar a escadinha. Ah, amor, não, mas pera aí, pera aí. Você vai precisar por a escadinha. Porque você precisa ir com o ângulo com a gente até lá em cima. Eita! Amor, pelo amor de Deus. Não, pode vir pra frente, minha vida. Não, pode alinhar com a gente aqui, ó. Tá, tá, tá. Como é que tá aí a distância? Você tá certinho na escada? Eu tô aqui. Você, Léo. A posição da escada tá certa? A minha já tá ok. Tá, beleza. Vamos pro primeiro degrau. Eita! Que foi? Pera aí que na hora que eu puxei, a escada veio pra trás. Aí, pronto. Só o primeiro degrau. Deixa eu subir o primeiro. A cara tá segurando atrás? Tô. Mor, você dá o ok pra nós. Não, pera que eu não sei se eu vou conseguir subir o outro degrau. Calma aí, deixa eu subir primeiro. Calma aí. Marcola, você consegue já erguer o braço ou não? Subi! É melhor subir mais um, né? Você quer já erguer. Ai, consegui um apoio aqui. Beleza. Mais um. Um. Vamos subir o braço? Eu já subi. Eu não consigo subir mais. Não, mas fica só aí, amor. Só pra dar um... Porque assim, agora a gente vai encostar no teto. A caixa. Você consegue erguer de tudo aí, Marcola? Pode erguer mais. Aí. Esse é o problema aqui, ó. Ai. Pronto. A parte difícil foi. Agora o resto é mais de boa. Valeu. É isso aí, mano. Valeu, gatinha. Eita. Eita. Aí você vai pra esse lado e eu vou pro lado de lá, né? Ah, verdade. Agora você inverte, né? É, o bom que o solteiro da van você pode subir lá. Dá pra subir. Eu vou botar lá em cima do carro. E deixar ele em pé. Igual daquela vez. Ó, meu botãozinho tá travado aqui. Já não cai pra trás. Quer chegar ali pra trás? É porque eu não consegui tão para a direita como você. Aí agora a gente já pode inverter a mão. A minha mão já tá invertida, né? Eu vou inverter a minha. Vou mirar. Aí. Agora já era. Agora tá a parte de boa. Marcola, aqui tá encostando muito no ferro. Ah, e aqui foi. Foi. Acho que aqui também. Marcão. É. Eu acho que você fez. Fez o quê? O que é isso aqui? Será que eu fiz invertido? Você fez invertido, tio. Ah, eu vou ter que soltar a espuma? Invertido, Marcão. Eita porra, Marcão. Você fez invertido. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Tá de boa, rapaz. Tem que girar e botar ele pra trás, né? Boa. Que difícil em ter saído, né? Ó, Marcão. Aqui tá travado. Travado o meu braço. Vamos levantar o esquerdo aqui. Assim. Aí. Tá reto. Beleza? Aqui já tá na bandeja. O P.U. tá? Aqui tá tudo em ordem. Nada mexeu nem encostou. Tá. Tu consegue apoiar ele no carro e me dar o P.U.? Só pra eu jogar um P.U. aqui. Tô. Eu vou ser generoso aqui, entendeu? Onde encostou, tá vendo? Sim. Opa. Se você visse com um casalzinho instalando no busão, Marcola. Eu ia falar pra ele conversar com você. Por quê? Nossa. O cara passou, acho que 1% de P.U. Marcola, aqui. Deixa eu saber onde tá o profuso, que não tá. Aqui já tá de boa. Acho que aqui também foi. Posso baixar ele de tudo? Pera aí. Deixa eu só botar aqui pra trás do rabinho. Pode baixar? Sim. Será que foi lá dentro? Ele já tá aqui na posição. Agora a gente tem que colocar essas barrinhas aqui, ó. Ali dentro. Pra fazer a fixação com o parafuso que já vem no kit. Bom, tô aqui apertando. Tive que abrir mais pra... É difícil fazer o aperto aqui. E chegou uma pessoa nova. Pera aí. Quem é você? Sou uma pessoa com novos cabelos. Quem é você? Quem é você? Meu Deus. Olha, filho. O papai. Pera aí, pera aí. Deixa eu ligar aqui. Pera aí. Meu Deus, filho. Contando novidades. Quem é esse papai? O que é o botãozinho de cima aí, pretinho? Gira o botão pretinho. Muda o lado? Muda. É uma exaustora. Um ventilador de teto, filho. Tô ficando meio brinquiz. O Léo ama ventiladores. O Léo ama ventiladores. Moça, tá chicado, hein? Bonitão. Gostou? Esse cabelo novo aí. É. 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 Meu Deus do amor. O caldo. Mas relaxa que é tanta grande, tá? Que tudo. Eu tinha. Léo? Léo? Tá tudo bem? Eu vou cair. Não tem mais nada. Eu vou cair. Aconteceu, hein? Tá vendo a escada aí do Poff? Não é do Poff. Essa escada é emprestada aí, ó. Olha o risco que fez, ó. Tava aqui. Tava aqui, ó. Tava lá mexendo no P.U. Ela pra trás, ó. Me segura aí, tá vendo? Esse Léo, fortes emoções hoje, hein? Hoje é. Esse ar condicionado tá dando uma história, hein? Mas se você subir lá, você vai ver que deu bom, Marcão. É, eu tô a apertar mais ainda. Que susto. Fortes emoções, mas amanhã a gente volta com já com a moldura concluído. Porque eu vou continuar esse aperto e o neném chegou, tem que dar banho dele. Vocês viram que ficou tarde e a gente não terminou o serviço. Sim, mas vocês viram também que foram dois furos no teto desse carro. Então foi 100% emoção. E esse vídeo já tá com mais de 20 minutos. Então, pra quem ficou curioso, vai ter que esperar o próximo vídeo. Ah, tu é desse, Marcolinho? Ah, sacanagem com o povo. Então você vai ter que voltar aqui pro próximo vídeo, não tem opção. Vocês vão ver o resultado final e eu também vou tentar fazer alguns testes de consumo do ar. E também ver se ele muda mesmo a temperatura do carro. O que você acha? Eu acho que sim, claro. Pô, como não? Vai dar certo sim. Espero vocês no próximo vídeo. Segue a gente lá no Instagram também, que é arroba por onde fui. Não deixe de se inscrever e dar aquele like. Tchau. 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 Tchau.